E aí Só tem lá na torre, guys, guys... Sai daí, sai daí, primo. Vai eu subir? Não, não, que isso, pô! Olha o Jarvan, olha o Jarvan! Mata o Jarvan! Vamos fightar aqui! Eu morri, eu morri! Ó o Jarvan, Jarvan, Jarvan! Eu consegui! Mata o JP, mata o JP! Flash aí, guys, tô out! Trash embaixo sem flash! Sem flash, sem flash! Sem flash, sem flash! Tô descendo, tô descendo, Juju! Tô descendo, tô descendo, Juju! Sem medo, tá, guys, sem medo! Ô, guys! Eu não tô entendendo não! Horribles! São os horribles! Acho que a gente dá B por tempo. Pega tempo, guys, mantém tempo. Esse é o nosso maior erro agora. Olha o nosso assignment e presta atenção! Olha em mim, olha em mim! Tô chegando, tô chegando! Erraram tudo, erraram tudo! Jarvan sem combo, Jarvan sem combo! Flashou! Ó o trash, ó o trash! Tem flash, tem flash! Tá longe, tá longe, tá longe! Sai, 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 galera! Ó, tão indo no Giggle aqui! Volta, volta, volta! Jarvan tá muito low! Tem o W em você! Realei! A gente vai matar a Arya! Olha a Jinx, olha a Jinx, guys! Olha a Jinx, olha a Jinx, olha a Jinx! Não tem como chegar, não tem como chegar! Eu tenho! Combo, combo, combo! Eu vou na Jinx, eu vou na Jinx! Utei, eu tei ele! Utei eles, tá? Eu tô out! Eu tô out! Vai jogando pra trás! Matei a Arya, matei a Arya! Flash do trash! Flash do trash aqui! Esquecendo mais não! Você mata os cara por cima! Tem o W em cima! Tem flash grave! Ai, não! Eu vou ter W pra te dar speed! Um segundo! Ai! Ai, quase! Deve fazer dois top! Jinx flashou? Puxa aí, velho! Não sei, não vi! Vou puxar! Eu vou na Arya, tá? Vou para Arya, vou para Arya! Olha a Jinx em mim! Eu te dei W! Sai daí, sai daí! Eu tô out! Eu tô out! Eu tô out! Eu tô morto! Kiko, vai jogando pra trás que eu fight! Vai jogando pra trás que eu fight! A gente vai slow! W em 8! Esse cara tá sem zonas do Jarvan! Ele não pode combater! Tem o W em 2! Matou! Eu tenho zonas, eu tenho zonas! Tem o W em você! Tirei W, Greve! Caralho, Greve! Morreu! Mata alguém! Ai! Eu vou na... Eu vou na Jinx sem flash lá! Tá! Nice, Kiko! Boa porra! Vocês ganham isso aí? Boa, caralho! Boa porra! Boa, Kiko! Porra! Recala, recala, recala! Ó o GP, ó o GP! Ah, ulti então! Flechou! Vou ultar aqui! Morreu! Boa, guys! Muito low! Eu ulto aí no Choke! Acho que não! Ó o Jarvan! Ó o Jarvan! Relaxa! Feta aqui em cima! Feta aqui em cima! Resetou a Jinx, tá? Caralho! Ele tá longe! Calma! Ela tem mais um R! Agora ela morre! Boa! Boa! Só que linda agora o que der, guys! Acho que dá pra calma! Deixa cair Nib! Vai pra base, pega HP! A do mid vai demorar pra vir, mas não! Eles vão forçar pelo bot! É, não, não, não! Com a Arya eles não conseguem fazer muita coisa não! Sem a Arya! A gente vai até pelo bot, Kiko! Sim! Deu um risquinho! Só fica esperto no barril do GP! Eles não conseguem! Eu tô vivo em 18! Tô deixando a Jinx low ali via... Deixa eu dar uma hoot! Tem essa hoot! Não pode deixar a Jinx lá bater! Vai lá pro frente! Vai lá pro frente! Morreu! Ai cara! Tomei esse hook! O Grave morre ali também? Morreu, morreu! Ai, Grave! Ai, caralho! Quase! Não quita! Não quita! Não quita! Não quita! Não quita! Não quita! Ah, achei que tinha quitado! Ai morri! Ah, velho! Joguei muito mal essa partida! Perdão! A gente conversa lá em cima! A gente conversa lá em cima! Comba! TP do GP! Tá aqui! Eu tô aqui! RZT! 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 Caralho! Caralho! Eu ainda tem meu W! Eu ainda tenho meu W! Dei slow nela! Ah, não pegou! Vem pra cá, Geek! Tão tudo sem flash ainda! Tão tudo sem flash ainda! Voltar pra ver onde eles estão! Só vai fazendo! Vai fazendo! O GP não tem ult! Só termina! Olha a Leona em mim! Olha a Leona em mim! Mata a Leona! Mata a Leona! Olha o GP! Vem slow comigo! Vem slow comigo! Olha o GP! Te dei W! Comigo! Sem flash azar! Quebra! Ela tá sem flash! Só pegando! Só pega! Só pega! Só pega! Boa! Linda! Boa, a Leona! Boa, guaios! Boa, guaios! Ela tá sem ult! Não consegue! Ela não tá sem ult! Inclusive, eu que pego ela! RZT! Uutei eles! Utei eles! Puquei todos eles! Peguei todos também! Boa, boa, boa! Light Jesus! Penta, 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 penta... Penta, 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 penta... Dá a GG, porra. Dá meu pinta, seu moleque! Safado! Oh, Alzinho! Isso, 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 que gol. Dá meu pinta! Dá meu pinta! Dá meu pinta, seu moleque! Dá um pinta no Tintas, dá um pinta, moleque! Odisave, foi fácil esse jogo, Odisave? Foi fácil? Foi fácil esse jogo? Guys, 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 eu tô sem smite. FALANDO HORRIBEL! FALANDO! Cuidado aí, guys, cuidado aí. Flash, espera que ela morre. Odisave, você respeita, moleque! Tem um W aqui, encosta na parede. Ó, tá sem flash. Ah, eu não tenho, um segundo. Pode usar, pode usar, pode usar. Nossa, voltou na hora. Boa, 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 boa! Só sai, só sai, só sai, só sai. Eles não fazem mais baron, não fazem mais baron. Eles não vão flipar o baron, pô. Calma, mano. Flipar, acho que eles vão, mas tá suave. Eu tenho o spot muito bom de ult aqui. Calma, mas aí a gente joga, deixa eu jogar no pay shield, tem o flash. Tá, quando tiver em 4K, eu ulto aqui assim. Calma, calma, calma. Não, não ulta, não ulta. Certeza? Eu acho que eu ulto agora. ULTEI, ULTEI. Boa, boa, boa! Peguei todos eles. Jago jogou pra trás na minha maquininha. Eu vou na Jinx, eu vou na Jinx. Matei a Jinx, matei a Jinx, matei a Jinx. Matei a Jinx. Ó o Victor, volta, volta, volta. Não é a minha maquininha, não é a minha maquininha. Volta pra Sol, não into game. Volta pra Sol. Ultim 4. Olha o Rumble. O tem eles, o tem eles, todos eles. Ó o Victor, o Victor, o Victor, o Victor. Tem o GA, tem o GA. Victor, guys. Boa. Olha ele pegando a Wave. Vai banir Jarvan. Vai banir Jarvan. Eu peguei, mano. Vai no Jinx, vai no Jinx, vai no Jinx. Vem. Ela subiu. Ela vai perder a Wave inteira. E eu não perco nada, bot. Boa, boa, boa. Se a gente roubou a galinha dele, ele tá fudido. Mas é Zika. É esse campeonato nessa porra. Essa Leona aqui é muito corajosa. Vou tirar ela. Ela tem só pot, ela tem só pot. Eu sei, eu também tenho. A Leona tá morta, a Leona tá morta, a Leona tá morta. Vai batendo, vai batendo que a gente mata. Cuidado com o líder. Jace começou a não rotar, tá? Mas eu tenho TP. Jace começou a não rotar, mas eu tenho TP. Joga aqui pra caralho. Eu não tenho nada, tá? Só meu hook. Sem nada, Kaisa. Ó, mata ele aqui, mata ele aqui. Eu transelei ele, transelei ele. Vem cá, vem cá, vem cá. Tá sem flash Jax. Boa, boa, boa. O líder tá aqui, líder tá aqui. Vai quicar. O Gingo tanca o quê? Mano, o Gingo tanca. O Gingo tanca o cara, o Gingo tanca o cara, viado. Eu vou flashar aqui, viado. Ai. A gente mata esse cara, ele mata esse cara. Tem flash, tem flash ele. Caralho, troca. Opa! Opa, mais um, mais um, mais um. É brinde, é? É brinde! Aô, Linguine! Isso aí, Linguine! Fala mais aí, Raul. Cê vai pra casa, irmão! Eu tenho TP, tá? Eu tenho TP, mano. Mano, acho que eu não vou drink não e eu vou subir. Vamos dar match, dar match. Eu tenho TP, é flank, viado. Eu posso sair na vex. Eu posso sair na vex. Vai, 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 vai. Tô indo. Calma, eu demoro, tá? Eu fui, eu fui, eu fui. Ela tá sem fire ainda, destacado. Slow, slow, slow. O T ela, o T ela. Tem. Tem um Lee aí ainda, tá? Eu tenho Zônia. É Baron, tá? Deu chase no Lee aqui. É Baron, não? House! House! Olha aqui pra mim! Tchau, Phil! Pessoal, relaxa, tô pegando aí. Vamos Baron, guys. Vamos Baron. Pode jogar. Tem blue trinket, tem blue trinket. Calma, calma, parou. A vex, 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 vex. Vex me matou, mas você matou ela. Ela tá sem support, só pode. Tem ult, tem o Jace, tem o Jace. Vai, tá? Só fighta comigo, mano. Só fighta comigo, que é free win já. Porra, viado. Flash do Lee. Tem já? Fighta aqui, fighta aqui, Titã. Mata aqui, mata aqui. Aqui, mata aqui, mata aqui o Lee. Flashou. Boa. Baron, Baron, Baron. Não é GG, não? Acho que é Baron, acho que é Baron. Tá bom. Calma, Titã, calma. Eu vou healar aqui, vou healar aqui. Titã, fica de olho nesse Jace aí. Ó, titã, titã, titã. Ó, vex aqui. Batou uma pega? Cai-se, 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 cai-se. Cai-se, 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 cai-se. Não sei o nome é ulti. Tô aqui, Giggle. Tem o Jace. Calma, calma, calma. Jace sem flash, Jace sem flash. A gente vai pra final! Uhu! A gente vai pra final, porra! A gente vai, caralho! Falou, rapaziada! Falou! Bota a bola na cara não, Ralph! Tá tudo bem! A gente vai pra final de novo! A gente vai pra final de novo! Levanta pra bater palma pra eles. Cara, vocês me pedem. Muita coisa. Jogaram bem, rapaziada! Parabéns! Assiste nós na final nossas, moleque! Assiste Camarote lá na final, tá?